Bom pessoal, como vocês podem ver, então aqui dentro do meu Mac, no meu iPhone já está rodando aqui o aplicativo Aqui no Android também está rodando aqui o aplicativo Então agora a gente pode começar a evoluir, então vamos fazer o que? Ah, no momento que eu clico aqui no desktop, o que ele vai fazer? No mobile, no Java, certo? Esse aqui é apenas um dos exemplos, é que depois a ideia é que você consiga fazer isso para qualquer outra situação, ok? Então, dentro do Delphi, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um novo formulário, certo? Nós vamos criar aqui um novo formulário, aqui ó, Multi-Device Form, ok? Vai ser um HD, ok? Está aqui Então, o que ele vai fazer isso aqui? Até já vou salvar ele, e vou salvar onde ele? Vou salvar ele dentro aqui do meu Client, certo? Veja que eu já tenho aqui o Form Client, que seria o meu formulário principal, na verdade Então aqui, o Lista de Cursos, ok? Está aqui, é, o Cursos Neri, ok? O nosso formulário, está aqui, Cursos Neri, e aqui o Name dele, está aqui, Form Client, Cursos Neri, que seria então para listar, para trazer os meus cursos, tá ok? Esse é que é o objetivo. Então, no momento que eu clicar, por exemplo, no desktop aqui, Então, eu vou querer trazer aquele formulário lá Então, no meu File aqui, já vamos ir no Use Unit aqui Eu já vou dizer, então, o que eu quero esse cara aqui Certo? Veja que ele já trouxe aqui ele E agora eu só mando, já meto aqui a parte da programação Vamos usar aqui o nosso Try aqui Try Finally, pode ser? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vamos pegar o meu Application E vamos criar o formulário, tá? Create Form Ok? Aqui a gente vai botar aqui a nossa classe Colocamos, então a classe começa com T Se tu for olhar aqui Então, eu vou trazer aqui a minha classe Aqui, ó, está vendo aqui? T Form Cursos Neri É esse cara aqui, ok? Metamos ele aqui dentro Apagamos aqui E aqui, então, só o Form Cursos Neri Beleza? Então, nós vamos criar ele E vamos mostrar ele na tela, tá? Form Show Ok E depois que finalizar Dá um Free And New Em quem? Exatamente no meu Form Cint Beleza Isso aqui Eu vou, pra mim, poder testar mais rápido aqui Eu já vou abrir aqui no Windows 32 bits mesmo, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos clicar no desktop Tá, ele tá chamando Tá chamando Tanto é que se a gente der um Um Aqui um Um J.O.T.U.P.N. Aqui, ó Aliás, J.O.T.U.P.N. é Java, galera Uuuuh, rapaz É que eu tava Mexendo umas coisas de Java Com um aluno E A gente acaba 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 Ser confundindo Tá, tudo bem Vamos lá Ele tá funcionando Depois vamos testar isso aqui no celular Vai ficar mais fácil ainda Tá ok? Aqui na verdade ele tá mostrando Tá Ele vai Ele já vai Já vai dar certo aqui Deixa eu apagar isso aqui Depois a gente testa aqui no celular Fica mais Fácil aqui De vocês visualizarem A gente pode ir aqui no menu Project Options Aqui em Forms Vamos botar esse cara pra cá Aqui Ok? Agora a gente já fez isso daqui Depois a gente vai testar no celular aqui Vou mostrar pra vocês Nós precisamos então agora Ligar com o nosso server Certo? Então como a gente vai fazer isso aqui? Então agora a gente vai adicionar O nosso client Tá vendo? Tá ok? Então vamos aqui Datasnap server Datasnap client mobile Ok? Local Por enquanto Porque na verdade Estou com o localhost Depois a gente pode estar mudando Para remoto Sem nenhum problema Tá ok? Testar aqui pra ver se está tudo ok Ah! Não vai não estar ok Porque o meu servidor não está rodando Pera aí Vamos rodar o servidor Vejo que tudo isso aqui Foi ensinado lá no curso Datasnap Assim Aos mínimos detalhes Tá pessoal? Por isso que eu estou Passando direto aqui Porque senão Não vai dar tempo E porque eu não quero ser redundante E chato com os meus alunos Então Vejo que o servidor aqui Está rodando o servidor Então agora que ele está rodando Eu posso vir aqui E adicionar aqui No meu Sempre selecionando aqui Agora o client Data Snap Module Vamos testar aqui Na porta 211 Está demorando demais Já deveria ter passado Não sei porque ele não Não passou Mas tudo bem Vamos ver aqui Vejo que ele parece que Deu uma travada aqui Sendo que não deveria ter feito isso Mas sabe como é que é né pessoal Tecnologia é isso aí Vamos ver o euro que está dando aqui Para tentar corrigir agora Realmente aqui Meio que Aqui não sei se não vou ter que fechar tudo É aqui Deu um monte de confusão Eu vou fechar tudo E vou Eu vou finalizar essa videoaula Tá E vou reiniciar tudo aqui E na próxima videoaula Eu volto aqui Para a gente criar então Aqui o nosso client Data Snap Ok Um abraço Até mais E tchau